E é sobre este assunto que a gente fala a partir de agora com o infectologista Jerônimo Araújo. Chuva e leptospirose é sinal de alerta ligado? Sim, chuva e leptospirose é sinal de alerta. Então, a leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e essa bactéria, ela realmente é eliminada pela urina do rato e veiculada pela água contaminada. E o contato é contato de pele, então não precisa muito para você entrar em contato. Você pisa em uma água contaminada, você entra em contato com a água contaminada, você está se expondo. E o que chama a atenção da leptospirose é justamente que as doenças infecciosas têm o início igual. Se a gente for ver, o que é que doença infecciosa causa? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, mialgia. Então, é essa coisa que nós temos que ficar atentos a partir de agora. diante dessa exposição com as chuvas que nós tivemos na semana passada. A gente pode dizer que a leptospirose também pode ser transmitida por outro animal que não rato? Pode ser transmitida por alguns animais silvestres que não têm importância epidemiológica para a gente. Então, quem vai transmitir para a gente, para o homem, realmente é o rato, porque o rato está nas nossas cidades. Então, quem tem importância de transmissão para a gente é o rato. Agora, outros animais silvestres podem transmitir também. O senhor já falou que alguns sintomas são bem parecidos com uma virose normal, ou uma dengue, por exemplo. Como as pessoas devem proceder ao se sentir com febre, com dor no corpo? Ou seja, é sinal de alerta ligado e busca de atendimento médico urgente? Isso. Então, os casos de febre sempre tem que ter uma avaliação o mais precoce possível. Então, a leptospirose começa exatamente como a dengue começa, como eu falei anteriormente. O que caracteriza a leptospirose é que ela tem uma evolução mais arrastada do que a dengue. Então, a dengue a gente, em média, dura. A gente fica com dengue uma semana, a leptospirose pode se estender. E outra coisa que caracteriza a leptospirose é um comprometimento hepático na forma mais grave, que a pessoa fica equitérica, que a bola branca do olho fica amarela. E a gente também vai ter comprometimento da função do rim. Então, o que a pessoa vai sentir? A pessoa pode sentir diminuição da quantidade de urina, que a gente chama de oligúria, e pode perceber que a urina está mais avermelhada com a hematúria. Então, essas coisas chamam a atenção para a leptospirose. A dor na panturrilha é uma coisa que é bastante comentada, mas ela não é só especificamente da leptospirose, pode acontecer em outros quadros, mas a dor na panturrilha é bastante falada realmente. Então, febre, mialgia, dor de cabeça, icterícia e alteração urinária. Isso na forma mais grave, que é a forma que tem risco de morte para o paciente, e é a forma que exige tratamento. No início do quadro, pode ser que você ainda não esteja com essa alteração do fígado nem do rim. Então, no início do quadro, na febre, o quadro vai ser bastante inespecífico, você pode receber um diagnóstico de um quadro viral, e a gente tem tido aumento dos casos de dengue também. Então, num primeiro momento, se for atendido, receber um diagnóstico de virose, observa, fica de olho, nessa evolução da parte do olho que eu falei, da coloração, da conjuntiva e da parte urinária. Quais são os tratamentos, ou como é feito o tratamento de um paciente com leptospirose? Então, a parte clínica, só para a gente entender o tratamento, ela varia de uma forma benigna, como que tem o comportamento de uma virose, que a pessoa evolui para a cura sem tratamento, e essa forma mais grave, com comprometimento hepático e renal, que tem que internar, o paciente vai receber antibiótico, as penicilinas são os antibióticos de escolha, se esse paciente evoluir com ciência renal e precisar de diálise, ele vai ser dializado, e ele vai ter que ser bastante monitorado, porque hoje, na forma grave da leptospirose, o que realmente causa o óbito é a hemorragia pulmonar. Então, é uma doença infecciosa que pode cursar com hemorragias também, em casos mais graves. Então, por isso que existe essa diversidade de apresentação clínica, de um quadro mais leve até um quadro mais grave, com risco de morte do paciente. Por isso, a importância de ficar atento e procurar assistência médica, principalmente nessa época do ano, e diante do que aconteceu aqui, para avaliação médica. O senhor acredita que, por conta de todos esses problemas que foram gerados por conta da chuva, a gente corre o risco de ter uma epidemia de leptospirose aqui no estado? Corremos, sim. Então, toda essa população que foi... Aqui em Aracaju mesmo, nós tivemos vários bairros que foram afetados. Então, toda aquela população, a gente tem, sim, risco de ter uma epidemia. Então, os médicos, a área de saúde, os hospitais têm que ficar muito mais atentos, porque, como eu falei, leptospirose e as demais doenças infecciosas, elas são muito semelhantes no início, mas a leptospirose tem esse risco de gravidade que, se não for tratada adequadamente, pode colocar em risco a vida do paciente.